3 mudanças e notícias reveladas para os seus caminhos, para os seus caminhos aqui e agora meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Esse é seu tarô do dia, o seu tarô de hoje, nosso encontro marcado todos os dias às 5h30 da tarde, onde trazemos sempre a temática de 3 revelações. Aí pode ficar a seu critério, ouvir as 3, 2 ou apenas 1. Hoje teremos, representando cada opção, a ametista, que será a nossa primeira revelação, a primeira mudança e notícia revelada para os seus caminhos. Temos a malaquita, que será a segunda mudança e notícia revelada para os seus caminhos. E a terceira opção, com o olho de tigre, que será a nossa terceira mudança e notícia revelada para os seus caminhos. Firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa, para que assim você possa fazer a sua escolha. Vou fazer a distribuição dos montinhos, autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Feita a distribuição dos montinhos, esse é o momento para que você faça a sua escolha. Pode ouvir as três, duas ou apenas uma das opções. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura, de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a superação das crises existenciais para que possamos vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Se assim você deseja participar junto conosco desse momento de oração, é simples, basta você intencionar seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Vamos agora dar início à nossa leitura. Vamos às três mudanças e notícias reveladas por seu caminho, começando por vocês que se conectaram à nossa ametista. Vou deixar a malaquita e o ouro de tigre aqui ao lado. E nossa primeira mudança... É, meu amigo e minha amiga, me fala aqui sobre a necessidade de cuidar de si. Fala sobre vícios e teimosia. Quando a gente diz vício, traz aquela carga pesada de já se remeter a cigarro, bebida. Mas os vícios também estão relacionados a vício de conduta, vício de pensamento. Estar sempre acostumado àquela forma de pensamento e não enxergar outras oportunidades e possibilidades ao seu redor. E esses vícios, essa teimosia de tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito, tem, 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 tem que ser. Não, meu amigo e minha amiga. Às vezes não tem que ser. Às vezes tem que deixar acontecer. Não adianta dar murro em ponto de faca quando o que precisamos realmente fazer para conseguirmos conquistar o que queremos depende única e exclusivamente da gente. Não delegue a responsabilidade a outros de uma responsabilidade que é sua. Eu vejo você vitoriosa, tá, meu amigo e minha amiga. Eu vejo você superando as dificuldades. Foi um pequeno puxão de orelha aqui, tá bom? Mas às vezes é necessário ser entregue. Porque vai chegar uma hora que essa teimosia, que é essa forma de sempre querer fazer da mesma forma, né? Vai te levar a uma energia de lágrima, de tristeza. Porque você vai ver as pessoas evoluindo e progredindo. E, poxa, eu tô aqui me dedicando tanto e eu não tô progredindo. Por quê? Por que não fazer um diferente, uma coisa diferente aqui? Por que eu tô sempre teimando em fazer dessa forma e não tá evoluindo? Então, hoje eu vou fazer diferente. Vou tentar. Vou me permitir. Se permita, meu amigo e minha amiga. E aqui também fala sobre a prática de você se movimentar, de se exercitar, tá bom? Se colocar em primeiro lugar, cuidar também da sua saúde. É essencial. Sempre. Fazer o check-up. Ver a pressão. Ver tudo isso. O que você come. A qualidade do que você tá comendo. Tá bom? Pra não ter aí, né? A gente pensa, mas o que nos alimenta reflete em tudo em nosso corpo. Desde o mental, ao físico, ao comportamental. Então, busque a diferença. E se cerca de pessoas positivas ao seu redor. Porque tem a vitória. E eu vejo aqui um casal de amigos te auxiliando em algo. Tá bom? Te ajudando e te estendendo a mão. Então, comece por você a mudança que você quer no mundo. Tudo bem, meu amigo e minha amiga. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos a quem se conectou à energia da Malakita. A segunda mudança e notícia revelada para os seus caminhos. Vamos juntos? Uma notícia que chega até você. Com os caminhos abertos. A mudança aqui, a notícia rápida que chega para você. São os caminhos abertos para uma mudança de vida. Uma possível viagem também. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Me fala de uma separação. De alguém que saiu do seu caminho, da sua vida, de alguma forma. E eu vejo você agora indo em direção a querer se redescobrir. Se reconhecer. E sentindo a leveza agora do processo. Porque não adianta. Quando algo está errado. Quando algo já não tem mais energia. A gente começa a se sentir tensa. Você começa a focar muito mais nos problemas. Até conseguir resolver a situação. E me fala de uma situação de separação. De algum corte. Pode ter sido sentimental dentro de uma relação? Sim. Como pode ter sido um rompimento de alguma parceria. De alguma amizade. Para que você exatamente pudesse crescer e aprender. E se separar não quer dizer desejar o mal. Tá, meu amigo e minha amiga? É somente compreender que cada um tem seu destino e seus caminhos diferentes. Mas torce. Cada um torce pela vitória do outro. Eu desejo a felicidade para o outro. Porque eu também quero reconhecer a felicidade e ser feliz no meu caminho. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Os embaraços e as dificuldades serão todas superadas. Claro que nada é fácil. Tem dias que vão ser mais fáceis. E tem dias que vão ser mais difíceis. Mas todos os dias passarão. E tudo depende de como você vai conduzir as energias. Aproveite essa viagem. Aproveite essa mudança de vida. Para você se redescobrir. Se reconhecer. E ofertar ao mundo a tua melhor versão. Do aqui e agora. Você tem de tudo para ser muito feliz. E terá os caminhos abertos para isso. E o primeiro passo aqui já foi dado. Que foi realmente reconhecer aquilo que não mais estava te trazendo felicidade. Não tinha mais como. Dar continuidade. E haver o rompimento. Agora romper não quer dizer desejar o mal. É desejar que a pessoa seja feliz. E que você também seja feliz. Sem mágoas. Sem rusgas. E exerço perdão. Na tua estrada de vida. Tudo bem meu amigo e minha amiga. Desejo luz. Sabedoria. E caminhos abertos a cada um de vocês. Peço para que você deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. E lembrando que ao final agora dessa terceira leitura. Para aqueles que se conectaram ao olho de tigre. Teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração. Para aqueles que querem estar conosco nesse momento. Será ao final dessa terceira leitura. Mas agora a terceira mudança e notícia revelada para os seus caminhos. Diz. Você. Você se priorizando. Você. Meu amigo e minha amiga. Babado meu amigo. Você ficou aqui até a terceira notícia. É porque realmente meu amigo e minha amiga. Essa mensagem é para você. Casamento à vista. E espiritualidade maior. União estável. Meu amigo e minha amiga. Aqui confirma. O fim da negatividade. Tá bom? O fim das dúvidas e dos desgastes. Para que você agora possa viver uma vida a dois. Tem felicidade. A espiritualidade maior. Atuando. E tirando qualquer dúvida. Incerteza. Mágoa. E você agora. Se conduzindo a essa relação. Muito próspera. Onde vai te trazer estabilidade. Concretização. Definição. Segurança. Lucidez. Confiança. Fidelidade. E você apreciando a relação. Não é sobre estar com alguém. É sobre reconhecer. É se reconhecer no outro. E compreender que o sentimento entre duas pessoas. Não é apenas estar junto. Para mostrar para os outros. Ou para tapar um buraco. Não. É porque o outro é essencial a você. Você se reconhece no outro. E se importa verdadeiramente com o outro. E assim o outro também é com você. Amar é reconhecer. E não apenas encontrar. E eu vejo aqui. Tá bom? Para vocês também, meus amigos e amigas. Uma energia para ter cuidado. Com questões tecnológicas. De clique aqui. Agora final de ano. Décimo terceiro. Né, meu amigo e minha amiga. Vamos ter cuidado. Onde você vai fazer as suas compras. A internet está aí. Ajuda muito. Ajuda. Mas veja as referências dos sites. Não vai deixando o seu contato. Aquelas ligações capciosas. As mensagens. Clique aqui. Cuidado com esses detalhezinhos. Para não vir aí dar uma dor de cabeça. Algo que, né? Com que somente uma atenção já seria o diferencial. Cuidado, meu amigo e minha amiga também, com achar que e-mail, né? Ah, seu nome está sujo. Ah, Receita Federal. Ah, não sei o quê. Gente, esses órgãos não entram em contato com ninguém por e-mail. Banco não entra em contato por e-mail. Recebeu, vai lá e pega o telefone do teu gerente. Ou vai na tua agência pessoalmente e veja a veracidade. Tá bom? Cuidado. Porque a oportunidade é que faz o ladrão. Então não dê chance para esses oportunistas. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos agora a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também eu venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã. E descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. E ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças. E esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra. Pois quero pedir e ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas. E estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldades que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar, seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue. A oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau.